É sério mesmo que o Mário Frias está tirando onda com o Wagner Moura? É a velha história do poste mijando no cachorro. Não é possível, cara. O ex-ator de malhação, ex-galã Catatau, que virou uma caricatura mal feita dele mesmo, quer tirar uma onda com o Wagner Moura. Meu irmão, essa gente tem problema. Mário Frias, você é apenas um bajulador de um homem tosco, comprometido com o que há de pior na cidade do Rio de Janeiro, que ri da dor das vítimas e familiares dessa tragédia que a gente vive, que trouxe a fome novamente para o país. São 19 milhões de pessoas passando fome. Ô, Barrigudinho, um cara que nos envergonha dia sim, dia também. Você é apenas um bajulador. O que é que tu quer com o gigante Wagner Moura? E, cara, olha os teus argumentos. Tenha compostura, tenha envergadura moral, já que física você não tem mesmo. Mas a gente sabe que é pedir muito para vocês, né? Porque vocês são indigentes intelectuais, são rasos, são baixos. Vocês falam tanto em mamata. Mas quem gosta de mamata mesmo são vocês, né? Passear em voos das Forças Armadas, viajar em nome do governo com o nosso dinheiro, sem saber nem ao menos do que se trata o evento. Não é, Mário Freire? A única coisa que tu fez aí na Secretaria Nacional de Cultura foi proibir linguagem neutra nos projetos que disputam os editais. Ah, e repassou uns milhões de reais para uma entidade que o 04 te indicou, né? Cara, você devia ter vergonha de participar disso. Mas eu sei, é difícil vocês entenderem. A vontade de ser importante é maior do que sentir a dor do próximo. Assim são vocês. Bom, sobre o filme Marighella, eu não vou perder meu tempo falando com você, porque simplesmente você não está preparado para essa conversa. Sinto muito. Para você que está assistindo esse vídeo, tem uma fábula que diz o seguinte. Quando o fascismo imperava na Itália de Mussolini, um poeta disse para o outro, E agora? O que a gente faz? O outro poeta respondeu. Poesia. Eles detestam poesia. Pois é. O Wagner Moura dirige um filme que é uma verdadeira poesia, que retrata a vida de um brasileiro herói. Herói do povo brasileiro. Assim como muitos de vocês que lutam pela libertação do nosso povo. Assistam ao filme Marighella. Eles detestam poesia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto